Abatimento de preço em produto com defeito Trata-se de um desconto para compensar o defeito. Nessa hipótese, o consumidor pode optar por ficar com o produto e receber um abatimento proporcional à falha apresentada. Pode parecer estranho alguém aceitar ficar com um produto defeituoso, mas essa escolha pode ser interessante quando a troca é inviável, e principalmente se o problema não afetar seu funcionamento. Por exemplo, um arranhão no celular, ou um amassado na máquina de lavar, ou descascou a pintura da geladeira, da porta da geladeira. Nesses casos, a forma de abatimento deve ser combinada entre o consumidor e o fornecedor.